Na minha vida desatadora És minha mãe És intercessora Desata meus nós Eu quero convidar você agora para rezarmos juntos A novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós Você mesmo pode fazer o seu cordão Para acompanhar esta novena Vamos juntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos pedir perdão a Deus Dos nossos pecados Para bem rezar Senhor que viesse salvar os corações arrependidos Tende piedade em nós Cristo que viesse chamar os pecadores humilhados Tende piedade em nós Senhor que intercedeis por nós Junto do Pai Tende piedade em nós Deus de amor e misericórdia Perdoe nossos pecados E nos conduza um dia a vida eterna Amém Vamos rezar para que desatemos o nó da falta de amor Para que sejamos mais amorosos Com todos Com a vida Que sejamos uma expressão de amor Quantos por meu intermédio pedem graças a Deus Todos certamente as obtêm Oração do primeiro dia Santa Mãe querida Nossa Senhora Desatadora dos Nós Venham neste momento procurar-vos Pois preciso do vosso auxílio Para desatar este nó Que atormenta minha vida e me faz infeliz Só vós tendes como Mãe de Deus e minha Mãe Os recursos para fazer isso E eu creio que a imensa misericórdia que existe em vosso coração por mim Moverá as vossas mãos a fim de desfazê-lo Eu confio inteiramente a vós e vos suplico Mãe Que o vosso doce reconforto chegue ao meu coração Trazendo-me a paz A certeza de que já começastes a agir E que não estou mais só a partir de agora Nossa Senhora Desatadora dos Nós Rogai por mim Meditemos a palavra Do Evangelho de Lucas Naquele tempo quando Jesus se aproximou de Jerusalém E viu a cidade e começou a chorar E disse Se tu também compreendesses hoje o que pode trazer a paz Agora porém isso está escondido aos teus olhos Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti E te cercarão de todos os lados Eles esmagarão a ti e a teus filhos E não deixarão em ti pedra sobre pedra Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada Palavra da salvação Glória a vós Senhor Jesus chora diante de Jerusalém Está chegando em Jerusalém Na verdade para ser crucificado Para sofrer a paixão E a meditação que surge ao coração de Jesus é Aqui eu fiz tantos sinais Aqui tantas coisas aconteceram E os corações não se abriram Por isso ele chora diante de Jerusalém Essa imagem De Jesus chorar De certa forma É a angústia Por perceber Quão difícil é As pessoas acreditarem Na verdade No amor Na palavra De vida Não é fácil Também no nosso tempo Nós poderíamos dizer Que em alguns momentos Os missionários Os padres Os pregadores Sentem Essa tristeza É uma tristeza Que chora Por quê? Porque as pessoas Não estão atentas A palavra E quem Vai compreendendo Que essa palavra De Jesus É uma palavra Que edifica Que transforma Que dá vida E os corações Não acolhem É Sente essa tristeza Na verdade É O fato De não Aproveitarmos A graça Que vem Ao nosso alcance Que está Ao nosso alcance Esse momento De graça Por isso Jesus Chora E diz Se tu compreendesses Hoje O que vem Te trazer A paz O que pode Trazer A paz Se tu compreendesses Você mudaria Você transformaria A tua vida Por isso Que esta palavra Nos ajude Você que está Nos escutando A de alguma forma Nós também Sermos portadores Dessa palavra Compreendendo Que a dificuldade De ser acolhida Está aí Porque os corações Têm outras motivações Nós estamos Preocupados Com muita coisa E a palavra Muitas vezes Não chega Jesus Sente Essa resistência Diante Diante de Jerusalém Por isso Por isso que a própria Jerusalém Depois vai sofrer As consequências Disso Não por castigo De Deus Mas quem Não aproveita Esse momento De graça Da palavra De alguma forma Depois o coração Reclama Dizendo Por que eu não escutei Por que eu me fechei E hoje Nós temos Essa dificuldade Um autor Diz assim O problema Hoje Não é que as pessoas Esqueceram De Deus É que as pessoas Esqueceram De Deus E não estão Mais preocupadas Com esse esquecimento Simplesmente Se esqueceram Deus vai morrendo Aos poucos No coração De muitos Isso é uma Verdadeira Tragédia Porque o ser humano A sociedade O mundo Perde Porque uma pessoa Iluminada Ilumina E uma pessoa Sem luz Não ilumina Nada Pensemos nisso Virgem Maria Mãe do belo amor Mãe que jamais Deixa De vir em socorro A um filho aflito Mãe cujas mãos Não param nunca De servir Seus amados filhos Pois são movidas Pelo amor divino E a imensa misericórdia Que existem Em teu coração Volta o teu olhar Compassivo Sobre mim E vê o emaranhado De nós Que há em minha vida Tu bem conheces O meu desespero E a minha dor E o quanto estou Amarrado Por causa Destes nós Maria Mãe que Deus Encarregou De desatar os nós Da vida dos seus filhos Confio hoje A fita da minha vida Em tuas mãos Ninguém Nem mesmo o alígono Poderá tirá-la Do teu precioso amparo Em tuas mãos Não há nó Que não possa ser desfeito Mãe poderosa Por tua graça E teu poder intercessor Junto a teu filho E meu libertador Jesus Recebe hoje Em tuas mãos Este nó Peço-te Que o desates Para a glória de Deus E por todo o sempre Vós sois a minha esperança Ó Senhora minha Sois a minha única Consolação Dada por Deus A fortaleza Das minhas débeis forças A riqueza Das minhas misérias A liberdade Com Cristo Das minhas cadeias Ouve minha súplica Guarda-me Guia-me Protege-me Ó seguro refúgio Maria Desatadora dos nós Rogai por nós Amém E agora sobre todos vocês A bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da mãe desatadora Nossa Senhora Desatadora dos nós Desça sobre você A bênção de Deus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado por estar conosco Muita paz Na minha vida Desatadora És minha mãe És intercessora Desata meus nós